Quer pagar mais barato nos seus games? Baixe o Promobit e crie agora mesmo a sua lista de desejos para receber alertas grátis toda vez que brotar uma oferta gamer boa de verdade. Você nunca mais vai perder uma promoção de Playstation ou Xbox na sua vida. Baixe o app agora e crie sua lista de games hoje mesmo. Galera, ontem mesmo eu trouxe para vocês aqui no canal um vídeo falando sobre o GameZedu. O GameZedu que é um dos maiores e também mais antigos youtubers de games aqui no Brasil. O cara faz um conteúdo extremamente divertido, sempre se dedicou bastante nos vídeos, nunca fez nada de errado na plataforma e recentemente, infelizmente, tem pessoas que parecem que não conseguem ver o sucesso da outra, parecem que rola uma inveja fodida e as pessoas tentam derrubar outras por motivos bestas e também por coisas pequenas. E é exatamente o que está acontecendo com o GameZedu. Naquele vídeo de ontem eu expliquei toda a situação de que ele levou um strike em um vídeo dele, um vídeo dele foi deletado e ele agora está pendurado por um strike aqui na plataforma e vocês que acompanham o YouTube há um bom tempo sabem que strikes é uma coisa bem importante e bem preocupante de acontecer, porque se você leva três strikes você perde o seu canal. Então o GameZedu por causa de um meme de três segundos, que ele utilizou um áudio de três segundos que era um meme num vídeo recente dele de Far Cry, ele acabou sendo prejudicado por essa pessoa. Só que no vídeo de ontem galera, a gente ainda não tinha a informação de quem seria essa pessoa, nem o próprio GameZedu tinha certeza de quem tinha dado o strike nele. Só que agora a gente tem essa informação e eu quero passar aqui para vocês e obviamente dar a minha opinião sobre essa situação toda. Então galera, quem fala com vocês é o White e agora eu trago para vocês a atualização do caso, mostrando aí realmente o fim da história, o que realmente aconteceu, a verdade aí por trás de tudo. Bom, então vamos lá galera, o que acontece? Como eu disse para vocês ontem, eu já fiz um vídeo completo mostrando toda a situação, então nesse aqui eu só vou resumir bem rápido, caso você queira ver com mais detalhes, é só ir no vídeo de ontem, tá? GameZedu, a gente sabe como que é o estilo de edição dele, ele bota muito meme, ele faz uma edição muito divertida. E aí o que acontece? O GameZedu no último vídeo de Far Cry dele, ele utilizou um meme de três segundos de um áudio, que é do canal Grosseiro. Esse canal Grosseiro é um canal antigo já na plataforma, inclusive o vídeo onde o Edu tirou esse meme é de 2013, e o título é Avaliação Grosseira, Luke Grosso Jogando na Maciota. E aí lá por 11 minutos e 55, você consegue ouvir esse meme. Então o Edu pegou, colocou no vídeo dele, detalhe tá, três segundos, três segundos de meme. E o que acontece? Ele levou um strike. E aí o GameZedu ficou muito irritado com isso, porque no vídeo que ele fez, inclusive, ele cita que ele nunca fez nada de errado na plataforma, nunca tinha levado um strike em 10 anos de canal. Então o cara sempre andou na linha, nunca teve nenhum tipo de problema, e agora por causa de três segundos ele leva uma punição, né? Leva um strike por direito autoral. E aí nesse próprio vídeo que ele fez, ele disse que não acreditava que seria o dono do canal Grosseiro que tinha dado esse strike, né? Porque é um cara que não tá no YouTube há muito tempo e tals, e aí ele achou que era uma pessoa qualquer que consegue burlar o sistema do YouTube pra ferrar ele e conseguiu aplicar esse strike. E de fato existe pessoas que conseguem burlar o sistema. A gente já viu muita gente levar strike de detentores de direitos autorais que não eram legítimos, pessoas que não eram donas daquele conteúdo e conseguiam aplicar strike em canais e ganhar dinheiro em cima deles. Só que galera, não era esse o caso aqui. A gente foi inocente, né? Eu, o Edu, assim como muita gente, foi inocente achar que o próprio canal Grosseiro faria isso. E de ter feito, esse cara realmente deu strike no Games Edu por causa de 3 segundos que ele pegou de um meme, cara. De um áudio. Cara, isso aqui é absurdo. É uma atitude, assim, que eu acho extremamente sem noção e uma atitude sem nenhum tipo de bom senso, tá ligado? Mas como que descobriram isso, né? Como que acharam? Me mandaram no Twitter umas imagens e eu fui atrás pra ver se realmente era verdade e descobriram no próprio canal do Games Edu. Um ano atrás, o Games Edu, né, fez um vídeo Roubaram meus vídeos, passei a vala. Esse caso aqui, que a gente cobriu também na época, o Games Edu, ele tava sendo copiado por outro YouTuber. Um cara, qualquer, tava pegando o nome do Games Edu, criou um canal com o mesmo nome, criou um canal onde ele reupava todos os vídeos do Games Edu. Tipo, cara, tu vai lá, baixa o vídeo do Games Edu e reupa completo. Não tem nada a ver com usar partes, né, usar como fair use, não. O cara tava pegando o vídeo completo pra ganhar em cima do conteúdo do Games Edu, plagiando na cara dura. E aí, o Games Edu viu isso, o que que ele fez? Derrubou o canal do cara. Deu strike em vários vídeos desse cara que tava reupando o conteúdo dele. Porra, todo mundo faria isso, né? Se você tá trabalhando no YouTube, tá criando um conteúdo, e o cara vai lá e reupa todo o teu conteúdo, 100%, sem mudar uma vírgula, cara, esse cara vai ser derrubado. É justo, tá ligado? E de ter feito, o Games Edu foi lá, derrubou o cara, fez um vídeo dizendo que derrubou o cara, tudo certo. Só que aí, se você entrar nos comentários mais recentes desse vídeo do Games Edu, de um ano atrás, você vai ver um comentário de quem? Canal Grosseiro. Exatamente. Olha só o que ele comentou. Canal Grosseiro, um dia atrás. Como é bom tirar os vídeos dos outros do ar. Realmente é muito chato pegar os conteúdos dos outros sem autorização. Ganância pra cacete. Ele se deu ao trabalho, não só de ser um cara sem noção e sem bom senso, de ir lá e derrubar o vídeo do Games Edu por causa de um meme de 3 segundos que tava no vídeo dele, mas também veio tirar onda num vídeo antigo. E é engraçado ele vir tirar onda dizendo, né? Ganância pra cacete. Ganância, cara. O Games Edu, nesse vídeo que ele fez, do cara que tava plagiando ele, o cara tava ganhando 100% da monetização em cima do conteúdo 100% idêntico ao do Games Edu. O cara só tava reupando os vídeos. É tipo eu chegar agora, ir no seu canal, pegar um vídeo seu, e criar um canal com o mesmo nome que o seu, e reupar os seus vídeos e ganhar dinheiro, cara. Você tem noção como a proporção aqui é totalmente diferente? O cara tá comparando um cara que tava plagiando 100% de um conteúdo com alguém que pegou 3 segundos de um áudio. 3 segundos, cara. O vídeo do Games Edu do Far Cry tinha 12 minutos. E ele usou 3 segundos de um áudio, cara. 3 segundos. E outra, digo mais, se eu tenho um canal, e o Games Edu vem, e pega um áudio meu de 3 segundos, e usa como meme no canal dele, você acha mesmo que eu vou ir lá reclamar? Você acha que eu vou ir lá, e vou derrubar o vídeo dele? E eu diria até mais, eu diria que eu até ficaria feliz que eu tive o reconhecimento de um outro criador de conteúdo da plataforma que tá usando algo que ele gostou do meu vídeo. Algo que ele pode usar e fazer uma piada do meu vídeo. Cara, isso é incrível. Mas não, né? De acordo com o canal Grosseiro, isso é ganância pra caramba. Você usar 3 segundos no meu vídeo. E aí eu não preciso nem dizer o que aconteceu, né? A situação agora é que a galera tá extremamente puta com o canal do Grosseiro, que foi lá e derrubou por causa de 3 segundos o vídeo do Edu. E aí, por causa disso, agora o Games Edu não vai nem receber a placa dele de 10 milhões do YouTube. Como eu disse, ele pegou 10 milhões recentemente, mas por o canal ter um strike, te impossibilita de receber placa do YouTube. O YouTube não vai te mandar isso. Então provavelmente o Edu vai ter que esperar passar os 90 dias, que é o tempo que expira os strikes, pra talvez conseguir lá a placa dele. E aí você vê que a situação é uma merda. Porque por causa de 3 segundos o cara conseguiu ferrar o Games Edu aí por 3 meses. Isso sem contar que se o Edu levar mais um strike e acontecer outra situação parecida, o canal dele pode ser bloqueado. Porque depois do primeiro strike, fica uma semana bloqueado. Depois no segundo fica um mês bloqueado. E no terceiro strike o Edu pode perder o canal. E isso tudo por causa de um meme, velho. Isso aqui só me soa como uma inveja absurda, tá ligado? De ver um canal gigantesco, que foi lá e pegou 3 segundos do seu vídeo e você quer sair por cima como fodão depois, tá ligado? E mesmo que ele não queira que use nenhum segundo do vídeo dele. Ele poderia ter mandado uma mensagem pro Games Edu e falado pro Edu tirar aquele trecho. O YouTube hoje tem uma ferramenta onde você pode entrar e cortar partes do vídeo depois que o vídeo já tá upado. O Edu podia ir lá tirar esses 3 segundos e não ter um strike. Mas não, o cara preferiu ferrar o Games Edu. O cara preferiu aplicar o strike. Ele podia ter conversado mesmo que ele não quisesse. Que situação injusta, situação revoltante, né? Eu queria que funcionasse a questão do Fair Use nesse caso porque, cara, 3 segundos. Você tá modificando o conteúdo. Você fez um vídeo de 12 e usou 3 de outra pessoa. Isso entra em Fair Use e deveria ser usado nesse caso. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião e eu espero que eu tenha passado tudo pra vocês e eu quero também saber a opinião de vocês agora nos comentários. Vai aí, comenta e vamos debater sobre essa situação de strikes do YouTube que, na minha opinião, é um sistema que muitas vezes é extremamente falho e revoltante por causa que acontecem essas coisas. E Edu, se você estiver vendo esse vídeo relaxa que a gente sempre fala aqui no canal o karma é foda e o karma vem rapidinho. O karma chega pra esse tipo de pessoa. Então é só esperar que vai chegar. Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o White e eu tô indo nessa, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até esqueci de pedir pra se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.